Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo o vídeo do canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo mais um vídeo de Lies of P Hoje de um boss diferente aqui pra vocês, vou trazer a gameplay Como que eu fiz pra passar esse boss aqui, o Odreus O arquibispo caído, que é uma desgrama Tudo eu tenho passado, olha eu tenho passado uma dificuldade nesse jogo Mas eu entendo que tem gente que não passa dificuldade, mas eu tenho passado bastante, porque eu sou puro Então eu tô trazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês um pouco de gameplay Como que eu fiz pra passar esse boss, vou falar um pouquinho Algumas estratégias que eu usei, alguns comentários De repente pode ajudar você na sua gameplay Então bora para o vídeo Bom, aqui já no computador, vamos pra gameplay aqui contra esse cara Esse maravilhoso Vou falar pra vocês a primeira coisa Este boss é fraco contra fogo Ok? Fogo Mas eu utilizei o parry ao meu favor o tempo inteiro Eu passei tantas vezes esse boss Vocês podem ver que eu usei A maior parte do tempo aí foi o parry Então o que eu fazia? Eu usava o parry pra defender os ataques deles E dava só uma porrada Máximo duas, por quê? Porque esse jogo é bem apelão mesmo Se você bate mais de uma vez Não dá tempo de você defender o próximo parry Porque o parry tá meio bugado Tem um delay ali muito, muito É muito sensível o parry Você tem que aprender muito certo Então vocês podem reparar que eu fiz muito parry Acertei várias vezes o parry e errei algumas E aí a barra ficou branca Que significa que você pode dar um ataque carregado No boss, então pra tirar muito mais dano E com isso, com o ataque carregado Vai dar meio que aquele ataque especial, né? Que você dá aí um ataque forte no boss O que é legal é que pelo menos nessa versão do jogo Nós estamos jogando a primeira versão do lançamento do jogo Você tem tempo pra dar mais um ataque carregado Na verdade, dois ataques carregados Mais um ataque especial Dá uma olhadinha Eu dou um ataque carregado Ele toma lá, como se fosse o backstab, né? Como se fosse um stab E aí dá tempo de você dar um ataque carregado Dar um ataque especial E dar mais um ataque carregado Deu aí no total 2.697 de dano Isso me ajuda bastante Mas toda vez que você consegue fazer isso Você se prepara Que ele vai fazer aquele ataque vermelho É muito raro ele não fazer Ele não fez aí Mas é muito raro ele não fazer o ataque vermelho E aí como vocês viram aí Eu mantive a calma O ideal é você não usar nenhum frasco nessa primeira fase Então eu consegui Às vezes não tem jeito Eu não consegui acertar o parry Acontecia, eu acabei usando um frasco O ideal é você não usar Porque eu achei a segunda fase mais complicada Então, ó Pegou o tempo do parry Esses ataques de cima aí Como vocês viram Vai ter uma hora que vai ter dois Um combo de dois E um combo de três Então vai ser um Dois E vai ter um pequeno Um segundinho E o terceiro Então Você precisa decorar Esse moveset dele Decorar Esse aí também é bem mais fácil de defender Você consegue sempre dar um tapa Vocês podem ver Aí caiu de novo Ataque carregado Ele caiu pro especial ataque Eu ainda dou mais um carregado E aí depois do ataque especial Ainda dá tempo de dar mais um carregado Mas não preciso Bom, a segunda fase dele Eu pulei aqui Porque eu já tava de saco cheio Já eram quatro horas de gameplay Aí aqui eu me curei Cem por cento E coloquei fogo na arma Tá? E é bom você afiar a arma também Nessa segunda fase É bem complicado bater Nesse Nesse boss Nesse lado do boss Aqui É bem complicado de bater Porque ele fica De um lado pro outro É bem complicado de acertar ele Também Eu tentei não mirar com R3 Eu tentei ir sem o R3 Também não tava dando certo Então eu fiz uma estratégia Que até minha esposa Já não aguentava mais De ver o desse boss E ela me deu Ela falou Meu, já vai direto Para o outro lado do boss Então vocês vão ver Que eu defendi E fui correndo O máximo que eu pude Pro outro lado Lá do boss Pra brigar com o outro lado dele Que é basicamente Os mesmos combos As mesmas coisas Que ele faz Quando ele tá na primeira fase Então você precisa Dar parry do mesmo jeito Mas claro O nervosismo Eu sei que é difícil Então ele pegou O dano de fogo Como vocês podem ver Ele tá tomando damage de fogo Vocês podem ver Que a barra ali Ela fica até em vermelho Pra mostrar que ele pegou Você precisa dar 3 golpes certeiros Mas vocês podem ver Que você precisa dar parry Exatamente da mesma forma Ele tomou uma riada aí Eu preferi me curar Já tava difícil Então vamos lá Mesma parte Mesma coisa Da primeira fase Tem combos muito parecidos Essa aí É o seguinte Quando ele levanta Pra dar esse ataque azul aí Que é bem complicado O ideal é você ficar Na lateral dele Você não pode ficar Nem na frente Nem atrás Eu sou meio ruim Eu não consegui Ficar na lateral Porque infelizmente O jogo parece que tem Um inimigo Onde você vai E o jogo Meu arrasta você junto É complicado Mas o ideal é você ficar Na lateral Ele sempre vai virando Olha lá Eu acabei pegando O dano Só tinha um frasco Então Era Tudo ou nada Mas O jogo te dá A possibilidade De mais um frasco Se você continuar Baterando No inimigo E aqui vai enchendo Essa barra aqui Então vocês vão ver Que provavelmente Foi isso que aconteceu Porque olha gente Eu apanhei pra caramba Não foi fácil Ficou em branco ali Dei o ataque especial Dei o ataque Carregado R2 Mais o ataque Do R1 Ainda dava pra dar Mais um R2 Mas eu preferi Me curar Preferi me curar Fiquei com medo De dar alguma coisa errada E aí ó Eu vou mostrar pra vocês Aqui logo nesse finalzinho Aqui Eu ainda estou com O ataque especial Aqui da arma As três barras em azul Guardada pro final É sempre bom Você deixar pro final Porque foi o que aconteceu Agora aí ó É bem o final E eu utilizei No que precisava Mas não foi o suficiente Eu jogo apelão Desgraçado Mas eu já tava De saco cheio Eu falei É tudo ou nada E aí a gente conseguiu Não vou Vou pular aqui Pra não dar um Um spoiler E aqui A parte E finalizar Bom gente Esse boss Foi um dos boss Mais difíceis Aí na minha opinião Ele tem duas fases Não é fácil Mesmo Tem que ter muita paciência Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E tenha te ajudado Em alguma coisa Nessa gameplay Que de repente Pode te dar uma visão Diferente aí Do que você Tem feito aí Na sua gameplay Se você curtiu o vídeo Deixa aquele like Baroto esperto E se inscreve no canal Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau